Iluminati significa os iluminados ou detentores da luz. É um pessoal que está no topo da cadeia de comando do planeta, chamado de Iluminati. No plano internacional correspondem as 13 famílias mais ricas do mundo, sendo as mais citadas os Rockefellers e os Rothschilds. Eles são os homens que realmente ditam as regras nos bastidores. Eles são a nobreza negra, os que decidem, os que fazem as regras para presidentes e governos seguirem e nunca são vistos pelo público, pois sua ação escapa até a mais atenta busca. Seus laços familiares remontam a milhares de anos e eles são muito cuidadosos em manter a linhagem familiar sem quebrar esses laços. Seu poder reside em dois pilares básicos, o ocultismo e a economia. Eles possuem todos os bancos internacionais, as companhias de petróleo, os maiores negócios da indústria e comércio, a grande mídia mundial, a indústria cinematográfica. O que é mais difícil compreender para as pessoas é como um grupo tão pequeno de 125 homens e algumas mulheres controla a nossa população de 6 milhões de pessoas. Eu acho que é mais simples do que você pensa. Essas pessoas trabalham no que eu chamo de metodologia sistêmica. Por exemplo, você pega uma torta de maçã e fatia em pedaços bem pequenos. Coloca à frente de cada um desses pequenos pedaços um homem ou uma mulher da sua confiança. Controlando esse indivíduo, você controla a organização inteira. Por exemplo, considere Paul Woltz, que é o presidente do Banco Mundial. A partir dele você pode controlar a organização inteira. Você não precisa controlar nem saber o que faz o lavador de pratos ou o limpador de banheiro. Você apenas precisa controlar o presidente, o que ele faz, o que ele pensa e no que ele acredita. O que ele faz permeia pela organização inteira. E assim você consegue, com uma pequena base de poder, controlar uma população de 6 bilhões e meio de pessoas. Eles infiltram políticos e possuem a maioria dos governos. Um exemplo é a eleição norte-americana para a presidência. Não é segredo que o candidato que recebe o maior patrocínio para a sua campanha ganha as eleições. E quem patrocina o candidato? Eles, os iluminatis. Às vezes bancam ambos os candidatos, só para haver uma falsa concorrência. Ganha a presidência quem eles realmente querem. Aqui no Brasil, por exemplo, só é presidente quem os iluminatis deixam. Todos sabem que Tancredo Neves não foi presidente porque eles não quiseram. Glória Maria, repórter, que o diga. Sabemos também que Lula só chegou à presidência porque fechou com os iluminatis e já aprovou a nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. Você está falando dos iluminatis ou da Rede Globo? E você acha que tem diferenças? Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar. Em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar. Ou vai à igreja. Ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neil? Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Infelizmente, não se pode contar a ninguém o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Você tem que ver por si mesmo.